Operação Geneve. A Polícia Federal de Ribeirão prendeu um homem no Paraná suspeito de extorquir um funcionário da ONU na Suíça. Outros dois homens também foram presos. Raquel Ribeiro traz mais informações. Os policiais federais de Ribeirão Preto foram até Londrina, no Paraná, e prenderam o suspeito de 55 anos na casa da mãe dele. No local foram apreendidos também uma arma calibre 635, um celular e um notebook usado nas extorsões contra um funcionário da ONU, que é de Ribeirão, mas mora na Suíça. O cidadão comunicou à autoridade suíça, que por sua vez pediu apoio às autoridades brasileiras, por meio de pedido de cooperação jurídica internacional. O Ministério Público Federal requisitou a instalação de inquérito e a polícia iniciou a investigação e, depois de um pedido junto à Sexta Vara Federal de Ribeirão Preto, conseguiu o mandado de prisão e busca na residência do cidadão brasileiro que estava ameaçando esse funcionário da ONU na Suíça. São pessoas conhecidas já de alguns anos, ele mandava mensagens, ligava, insinuava que poderia causar um mal injusto contra essa pessoa, divulgando informações que ele se diz que são falsas. Essas informações estão sob sigilo e estão sendo apuradas ainda pelas autoridades. Os homens pediam o valor inicial de 450 mil francos suíços, o equivalente a mais de 2 milhões de reais. Segundo a polícia, um irmão da vítima já teria sofrido uma tentativa de atentado à bomba no Brasil. Os dois são um natural de Ribeirão Preto, eles já se conheciam há alguns anos. Essa pessoa foi para a Suíça trabalhar lá na ONU, no setor de tecnologia da informação, na própria Suíça, e aí ele passou a sofrer ameaças, fatos que eles tinham em comum. Chegou até envolver o nome de familiares, mandar filmagem com os familiares da vítima, para constrangê-la ainda mais e para que ela pagasse. Ainda segundo o delegado, a prisão temporária de 30 dias foi decretada e o homem permanecerá preso na Polícia Federal de Londrina. Os outros dois também permanecerão presos na Suíça até o fim das investigações. Todos responderão por associação criminosa e extorsão. As penas somadas ultrapassam 15 anos de reclusão. A polícia agora deve reunir mais provas e realizar a perícia no computador do homem para novos desdobramentos da investigação, que corre em segredo de justiça. Foi um trabalho de cooperação com as autoridades suíças, o Ministério da Suíça, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Raquel Ribeiro para o Jornal da Clube.